Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje estamos aqui para o segundo Lima Responde. E pra quem não sabe, esse daqui é o novo quadro aqui do canal que vai ao ar toda primeira sexta-feira do mês, no qual eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram e também crio uma publicação aqui no YouTube na segunda-feira anterior. Então separei aqui perguntas focadas no canal, também no futuro do canal, em jogos, consoles e também sobre mim, beleza? Então assim, não se preocupe, porque quem eu não responder aqui em vídeo, depois vou lá responder um por um, principalmente quando se trata de alguma dúvida, né? Sobre algum console ou algum problema que teve em algum tutorial, beleza? Então sem mais delongas, vamos lá. Primeira pergunta aqui então foi do Douglas. Fala Lima, você não coleciona cartuchos de Super Nintendo? Cara, coleciono sim, não é o meu foco atualmente, na verdade tem um bom tempo, né? Que não é o meu foco. Então assim, só pego quando realmente é uma oportunidade. Hoje na minha coleção eu tenho 67 cartuchos, em média de 30 originais e o restante ali cartuchos paralelos. Mas eu coleciono cartuchos sim. Acha que vale a pena fazer um vídeo atualizado mostrando essa coleção de cartuchos? Depois comenta aí. Segunda pergunta do Juan. E aí Lima, você pretende fazer uma live de Minecraft do Wii U futuramente? Cara, pretendo sim, acho que vai ser muito legal. E falar isso é até um trocadilho, né? Porque eu pretendo jogar Minecraft pela Pretendo Network. Então vi que o servidor a partir de agora ele vai funcionar com Minecraft também. Então vamos poder jogar Minecraft online no Wii U pela Pretendo Network. Sei que por enquanto tem um bug que tipo, só conseguem entrar duas pessoas no mesmo mundo, né? Mas eles pretendem corrigir e em breve vai dar pra entrar mais gente. Então tipo, em uma das futuras lives aqui do canal, com certeza nós vamos juntar uma galera ali pra jogar Minecraft no mesmo mundo. Vai dar certo? Tipo assim, o mundo vai pra frente? Cara, tenho certeza que não. Mas eu acho que vai ser muito divertido. Terceira pergunta aqui então é do Cent1. Fala Lima, qual o seu top 3 consoles, retrô ou atual? Cara, eu diria que assim, o meu console preferido mesmo é o Nintendo 64. Exatamente por todas as lembranças, né? Durante a minha vida. Foi o console que eu mais joguei na minha infância ali. Então, jogava em casa, eu tinha o meu, passei muito tempo jogando com o meu pai também, com vários primos, alguns também tinham. Então assim, a gente jogava muito, conversava muito sobre todos os jogos. Diria que é o meu preferido. O segundo, posso falar que é o Nintendo Wii. O Wii foi um console que eu joguei muito na minha adolescência, queria muito ter na época e joguei muito na casa de um primo meu, que a gente era muito chegado nessa época. Então assim, tem muitas lembranças bem legais. E também o Wii, ele não pode ficar fora dessa lista, porque eu diria que até então é o principal console do canal. Console que mais fez o canal crescer e que fez tudo começar assim, né? Esses tutoriais e tudo mais. E o terceiro console, eu diria que é o Nintendo Switch. O Switch é um console bem especial pra mim, porque foi o primeiro console que eu comprei por conta própria. Na época que eu comprei o meu, em 2019, participei de algumas iniciações científicas na faculdade, durante a minha graduação, e pude receber bolsa em uma delas. Então passei ali sete meses juntando o valor que eu recebi ali na bolsa, que era aproximadamente R$400, pra comprar o meu Nintendo Switch com dois jogos, que foram o Zelda Breath of the Wild e também o Mario Kart 8. Então eu diria que esses são os três consoles mais especiais pra mim, os que eu mais gosto mesmo. Já me andando nessa pergunta, o Dudu perguntou, Nima, qual console você ainda não tem e gostaria de ter? Cara, eu gostaria de ter muito o Nintendinho, pra fechar ali todos os consoles de mesa da Nintendo, mas assim, o Nintendinho eu nunca tive contato com ele mesmo. Então seria mais pra completar ali esses consoles da Nintendo. O console da Nintendo que eu quero muito ter também é um 3DS, acho que vai ser um excelente console pra vídeos aqui no canal, então abriria uma gama enorme de vídeos, em breve pretendo adquirir um, e um console que eu particularmente gostaria muito de ter é o Dreamcast. Todo mundo que já teve um fala muito bem dele, tem excelentes jogos, e é um console um tanto quanto peculiar, o controle dele é diferentão, então eu diria que gostaria de ter um. Quarta pergunta aqui, o Eduardo então perguntou, qual foi o console mais difícil de desbloquear na sua opinião? Cara, se tratando de desbloqueio de software ou hardware, eu diria que os desbloqueios de hardware são sempre mais difíceis, né? Porque envolve solda, e normalmente alguma plaquinha que você vai soldar na placa do console, ou algo do tipo, né? Então, dentre os consoles que eu já desbloqueei, o mais difícil foi o GameCube, eu imagino que eu já desbloqueei com o chip Xeno, que é bem tranquilo, são só seis pontos de solda, e que eu considero bem especial também, porque foi o meu primeiro contato com solda. Em 2018, eu comprei meu primeiro GameCube, comprei o chip Xeno pra desbloquear, desbloqueei por conta própria, depois meu leitor parou de funcionar com uma semana, achei que o problema era o chip de desbloqueio, então fui tirar o chip, destruí os trilhos ali da placa do console, depois descobri que o chip não era o problema, que o problema era o leitor, comprei o leitor, quando eu troquei o leitor, eu tive que soldar o chip novamente. Então, eu tive que pegar ali pontos alternativos, né? Pra cada ponto de solda da placa, porque eu tinha destruído os pontos principais ali. Então, não diria que é difícil fazer, já que o chip Xeno possui apenas seis pontos de solda, o Pico Boot é mais complexo do que o Xeno, de instalar, mas assim, dentre os consoles que eu já desbloqueei, eu diria que foi o GameCube, porque até então, foi o único console que eu fiz um desbloqueio via hardware, todos os outros foram de software, né? Tô aí pra fazer o de Xbox 360 em breve também, o RGH 3.0, que também envolve um pouco disso. Então, pode ser que essa pergunta mude um pouco, né? Às vezes eu passe a falar que o desbloqueio do Xbox 360 foi mais difícil do que esse do GameCube. E já emendando nessa pergunta, temos aqui a pergunta do Abominable. Salve Lima, tranquilo? Cara, na sua opinião, qual console mais chato ou difícil para se desmontar e fazer uma limpeza? E essa pergunta, ela também é um pouco difícil, porque eu acho que depende muito, né? Eu tenho uma certa dificuldade para abrir Xbox, porque todos os Xbox 360 e também os Xbox One, com exceção do One X, que eu achei bem tranquilo de abrir, eles possuem uma trava ali de plástico na parte de fora. Então, você não vê parafusos na parte de fora mesmo, tirando o One X, né? Que ele já tem um parafuso ali na parte de trás, por baixo do selo de garantia, que deixa tudo muito mais simples você abrir o console. Mas você pega o 360 Fetch, o Slim, o Super Slim, o One Fetch e o One S, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar ali algumas travas da carcaça. Então, tipo, você tem que ir ali com uma palheta, com uma chave no local certo, fazendo a força numa direção para destravar aquela peça para conseguir tirar. Tipo, quando você acostuma e vira uma prática, passa a ser mais fácil, mas normalmente são os consoles mais difíceis de você começar a abrir, esses Xbox. Agora, se você quer um console chato, eu diria que o Wii e o Wii U são chatos. Eles não são difíceis de abrir, eles são chatos, porque eles não seguem um padrão. Então, tem um parafuso de um tamanho aqui, só que o do outro lado, ele é de um tamanho diferente. Então, um lado não é igual ao outro. E aí, tipo, você usa três, quatro, cinco chaves diferentes, porque ele tem dez tipos de parafusos diferentes. Então, assim, eu diria que o Wii e o Wii U, em relação a ser chato de abrir, eles estão iguais ali. Sem contar que esses dois, eles possuem um adesivo por cima do parafuso. E na hora que você tira o adesivo, depois você não consegue colar de volta, que ele meio que perde a cola ali. Então, dependendo, fica sem e o console fica feio, né? Então, isso é complicado em relação a esses dois consoles. O João Pedro perguntou, como é sua rotina como cirurgião dentista? Eu já vi aí nas respostas que tinham algumas outras pessoas que também não sabiam que eu era dentista. Falei isso no vídeo de Face Review, falei isso no último Lima Responde também, mas não tem problema. Cara, a minha rotina é o seguinte, hoje eu trabalho numa clínica particular e eu faço tratamento de canal, basicamente isso, endodontia, né? Então, eu terminei minha graduação, cinco anos, fiz dois anos de mestrado, agora eu estou fazendo mais dois anos de especialização nessa área de endodontia. Já passou aí um ano, tem mais um ano pela frente, né? E assim, como que é a minha rotina? Como é um trabalho muito específico, eu acabo trabalhando relativamente pouco, porque assim, você pega um pouco da área de prevenção. O paciente que fez a limpeza seis meses atrás, hoje ele está voltando para fazer de novo, daqui seis meses ele vai voltar para fazer de novo. Agora, o tratamento de canal, não. Você faz uma vez e resolveu o problema. Então, você fica aguardando algum paciente ter um problema que precise do seu trabalho. É basicamente isso. E eu costumo trabalhar mais à tarde, então, tem semana que eu vou três, quatro vezes para o consultório, tem semana que eu vou uma vez, tem semana que eu não vou. Tudo é muito relativo. E assim, eu poderia procurar outros locais para trabalhar também, para encher minha agenda? Poderia. Mas hoje, com o canal já tendo um crescimento interessante, e também com a UP Games, que demandam ali bastante tempo, principalmente o canal que eu posto vídeo aqui todos os dias, eu acho isso muito bom. porque eu já considero esses dois como minha fonte de renda principal, e a odontologia, pelo fato de não ser algo estável ali, por variar muito, aí cada paciente que eu atendo eu já considero como um extra. Só que, com certeza, é algo que eu não deixo de lado, porque é a minha profissão, e eu pretendo ser professor futuramente. Vamos para a sexta pergunta. O SpaceBRGD perguntou qual o seu jogo favorito de PlayStation 2? Cara, você foi logo no console que eu, não sei. PlayStation 2 eu joguei muito na época na casa de dois tios, e quando eu vinha a ter o meu primeiro PlayStation 2, eu já tinha consoles mais atuais. Então, tipo, eu não peguei a época do PlayStation 2 mesmo. E na casa desses dois tios, eu jogava jogos variados, porque, afinal, eles tinham um porta-CD com mais de 100 jogos, eu lembro que eu ficava escolhendo assim, testava uns cinco minutos, mudava, testava outro. Os jogos que eu mais jogava na época era futebol. E Guitar Hero 3? Então, o jogo preferido de PlayStation 2 talvez seja o Guitar Hero 3? Eu imagino que sim, porque foi o jogo que eu mais joguei mesmo. Tirando o futebol, que na época eu gostava, e hoje eu passo longe. Sétima pergunta, o DLJ2024 perguntou, ô Lima, tem algo ou alguma coisa que você se arrependeu de fazer no canal? Uma escolha que nem você estava no alcance? Cara, que eu fiz, eu acho que não. Até mesmo porque tudo que a gente faz e dá errado, serve como aprendizado também, né? Mas coisa assim que eu mudaria mesmo, eu acho que não. Se nessa pergunta tiver incluso aí coisa que eu não fiz, e que eu poderia ter feito, que eu gostaria de ter feito, talvez começar o canal antes. Eu sempre gostei de fazer tutoriais, e tipo, eu acho que eu comecei um pouco tarde demais essa questão dos tutoriais, porque tipo, o primeiro vídeo do canal eu postei em 2018, se não me engano. E aí eu postava um vídeo de coleção, um vídeo de caçada que eu fazia só de vez em quando, juntava um pouco ali pra fazer aquela caçada, tinha poucos itens, a coleção ia crescendo ali de certa forma na época. E aí, o primeiro vídeo que eu fiz no canal que mudou completamente a trajetória e que eu comecei ali os vídeos de tutoriais, foi um vídeo de dicas que você faz na caixinha de pilhas do controle de Xbox 360 que podem fazer o controle voltar a funcionar. Então, tipo, esse vídeo eu postei dia 22 de fevereiro de 2022. Tem aí, menos de dois anos e meio, né? Então, lembro que não tinha nem 150 inscritos na época, mesmo tendo postado ali uns 40 vídeos nos últimos dois anos, desde então comecei a postar vídeo e o canal começou a crescer relativamente bem. Então, se eu me arrependo de alguma coisa, talvez de não ter começado antes. Oitava pergunta do Flávio, qual personagem você costuma usar nos Smash Bros? E qual combinação a sua favorita no Mario Kart 8? Cara, Smash Bros. é um jogo, eu não sou fã de jogo de luta. Mesmo Smash Bros. sendo um jogo mais de diversão, assim, pra todos os públicos, né? Eu lembro que quando eu mais joguei Smash Bros. foi no 64. E lá eu sempre usava o Link. E isso porque eu gostava muito do Zelda Ocarina of Time. Pegava o Link por conta disso, não porque tem alguma combinação diferente e tudo mais. E no Smash Bros. Ultimate, do Switch, eu ficava, entrava numa batalha, fechava o jogo, entrava de novo pra liberar outro personagem, fechava de novo, não sei se ainda dá pra fazer isso, eu usava a Zelda. Foi a personagem que, no pouco que eu joguei, era a que eu mais tinha facilidade pra liberar os outros personagens ali. Então, eu usava a Zelda nesse jogo. Agora, combinações e tudo mais, tá em um jogo que eu não sou muito chegado. e qual combinação sua favorita no Mario Kart 8? Cara, eu tenho o costume de jogar com Donkey Kong, normalmente mais, normalmente personagens mais pesados, né? Tem uma aceleração menor e uma velocidade máxima maior. Isso nem sempre é muito bom, porque tem fases, tem muitas curvas, você bate, perde velocidade, a aceleração lenta pode te prejudicar. Mas, normalmente, eu faço dessa forma. O Richard perguntou, Lima, você tem algum curso de eletrônica ou algo assim? Pergunto, pois, e que você possui um conhecimento nas peças dos consoles? Cara, não possuo curso de eletrônica, pretendo fazer, quem sabe, até cursar uma engenharia no futuro. Isso é um plano que eu tenho em mente. É, não num futuro muito próximo, né? Mas, também não num futuro muito distante, porque é uma área que eu gosto muito. E a respeito de possuir conhecimento nas peças é mais de ver vídeos mesmo e ir aprendendo em relação a isso. Tanto que, em diversos vídeos, você pode reparar que, às vezes, eu falo capacitor, vem um nos comentários e fala, ah, não é um capacitor, é um resistor. Aí eu falo resistor, não é um resistor, é um transistor. Então, assim, eu tenho um certo conhecimento, mas é algo que, com certeza, pode ser muito aprimorado ainda. E, cada dia, a gente vai aprendendo um pouquinho a mais, né? Décima pergunta, o Ataú perguntou, pretende fazer gameplay no seu canal? E aqui, o João Pedro também perguntou, já pensou em fazer uma série de jogos no canal? Tipo, jogar até zerar alguns títulos? Já pensei, já achei que pudesse dar certo, tanto que, na época, que eu comecei, na verdade, não foi nem nesse canal. Eu deixei esse canal aqui de lado, que, na época, ainda chamava Lima Games, comecei um canal da UP Games, e lá eu comecei a jogar diversos jogos, então eu cheguei a zerar alguns jogos lá, zerei Super Mario 64, zerei o Crysis 3, talvez, 1 e o 2 cheguei a zerar lá, eu não lembro, mas eu joguei nessa mesma época, zerei o Dragon Quest 11 também, só que, tipo, os jogos que eu jogo, que eu pego pra jogar mesmo, são RPGs, e RPGs são enormes. E, assim, quem faz vídeo de gameplay pro YouTube fala que jogos grandes, normalmente o primeiro pega muita visualização, o segundo também, chega ali pra frente, principalmente em jogos muito longos, começa a perder visualização, no final, ninguém tá acompanhando, né, então, assim, eu não sei se eu devo fazer gameplay exatamente porque eu não tenho muito tempo pra jogar, e os jogos que eu escolho jogar são RPGs enormes, né, a não ser que eu pegue, tipo, ah, hoje eu vou zerar um jogo retrô, por exemplo, Rei Leão de Super Nintendo, vamos pegar o Mickey de Super Nintendo também, que eu acho bem legal, Donkey Kong Country, aí beleza, talvez até em uma live a gente pegue e jogue o jogo do início ao fim, pode ser algo interessante, mas aí entra outra questão, as lives eu tenho dado prioridade pra jogar Mario Kart Online aí com os inscritos, seja no Wii, no Wii U, então, quem sabe, é algo a se pensar pro futuro. Vamos pra próxima, pergunta aqui do Rafael, você como colecionador tem acesso a diversos jogos de várias plataformas sempre que quiser, imagino porque eles estão na coleção, né, fora ligar o console pra criar conteúdo e manutenção, você consegue arrumar tempo pra se divertir? Se sim, qual jogo te faz sempre querer revisitá-lo? e relacionada a essa pergunta, o Fábio perguntou lá, fale um pouco sobre como conciliar o trabalho com colecionar e jogar. Acho que as duas perguntas estão interligadas, né? Já falei que não vou tanto pro consultório, então fico mais em casa, não fico à toa, fico mexendo com as coisas do canal, gravando vídeos, que dá trabalho, tem que pesquisar, né, o conteúdo do vídeo, fazer o tutorial, às vezes, quando é a primeira vez, algo dá errado, aí eu perco tudo, tenho que começar de novo, porque chegou em determinado momento e eu tive que refazer. Então, tipo, tempo pra se divertir, pra eu pegar e jogar ali, assim, sem ter nada em mente, tipo, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tudo, não sobra muito. Normalmente, eu pego assim, tô com vontade de jogar alguma coisa, vou jogar aí o resto que espere, sabe? Mas eu tô aí há mais de um mês jogando Sea of Stars e até hoje não zerei o jogo, tenho que continuar. Então, eu diria que, tipo, essa questão de me divertir jogando, eu acho que essa necessidade de jogar, ela é suprida pela necessidade de fazer vídeos, porque essa questão de fazer vídeos pro canal, pegar consoles, limpar, configurar e tudo, é um negócio que eu realmente gosto muito de fazer e me divirto com isso também. Então, acho que isso supri um pouco essa necessidade de eu pegar e tirar, nem que seja um tempo todos os dias pra jogar algum jogo, né? Qual jogo te faz sempre querer revisitá-lo? Eu diria que Chrono Trigger é meu jogo preferido. Jogo que eu tô sempre colocando no Switch pra jogar também é o Xenoblade Chronicles 2, que tá no meu top 3 também de jogos preferidos. E agora, Super Nintendo, tem alguns jogos que direto eu tô jogando, Donkey Kong Country, Magical Quest, estrelando Mickey Mouse, esse jogo também é excelente. E o Super Mario 64, acho que são esses. E como conciliar trabalho com colecionar e jogar, eu sou realmente péssimo nisso, porque se eu coloco na minha cabeça que eu tenho vídeo pra gravar, eu deixo de jogar pra gravar vídeo, e é isso. Acho que eu não sou a melhor pessoa pra dar dicas sobre isso, né? Vamos lá, décima segunda pergunta, o Abner perguntou aqui, cadê os vídeos sobre desbloqueio de Xbox 360? Quero desbloquear o meu. Cara, esses vídeos vão sair, eu peguei ali o post fix no AliExpress, nessa última semana, assim que chegar, pode ter certeza que vai sair o vídeo do RGH 3.0 do Xbox 360. Eu tô aqui com um Xbox que tem a placa Corona, não sei se é a V3 ou a V4, mas precisa do post fix pra fazer, né? Então, tipo, o primeiro vídeo do RGH 3 vai sair em breve, depois que o primeiro sair, nos próximos Xbox 360 que eu pegar, acho que vai ser mais fácil de fazer, né? Eu vou fazer o vídeo usando o Raspberry Pi Pickle, que eu acho que fica mais fácil de todo mundo adquirir um. E, complementando essa pergunta, o Atal perguntou, com o fim da loja do Xbox 360, pretende trazer mais conteúdo para o canal? Pretendo trazer? Não, por conta do fim da loja do Xbox 360, né? Esse vídeo do RGH 3 já tá pra sair tem um bom tempo? No início do ano passado, eu e o inscrito Natan, a gente comentava sobre isso e até hoje não saiu. Então, tem bastante tempo que a gente tá com isso em mente, mas é isso aí, acho que agora vai. E eu até pensei em trazer vídeos sobre esse fechamento da loja do Xbox 360, mas eu tentei conectar a minha conta do Xbox no 360, testei nos dois 360 que eu tenho, dava o mesmo erro, mandava redefinir a senha, mudar configurações na conta, então acabou que eu não mexi nisso e foi um conteúdo que acabei não fazendo. O Emanuel perguntou, Lima, como foi no começo do seu trabalho com games? Demorou muito pra você começar a crescer? Cara, tipo assim, meu trabalho com games pra mim é o canal, né? Eu diria que a loja é consequência do canal, sem o canal a loja não existiria e sem a loja a coleção não aumentaria tanto. Então, tipo, eu não pretendo pegar, eu não pretendo pegar a OP Games e crescer muito também a ponto de abrir filiais e tudo mais. A intenção mesmo é ficar de olho em itens que me interessa, pegar e aqueles que eu já tiver passar pra frente pra eu poder pegar outros itens no futuro, né? Então, tipo, se demorou pra começar a crescer, depois que você começa a vender nas plataformas e tem uma avaliação positiva ali dos compradores, na própria plataforma de venda começa a te recomendar mais. O verdinho no mercado livre ter ali algo próximo de cinco estrelas no Shopee, isso daí já te dá credibilidade. Então, tipo, no início nada é fácil, mas aos pouquinhos a gente vai conquistando terreno nisso também, né? Décima quarta pergunta, o Currier perguntou gostaria de saber se você é casado e ou tem filhos? Se sim, seus filhos gostam de jogar nos seus consoles? E complementando, o Mário perguntou você tem mulher e filho? Pergunto porque imagino que não é fácil ser colecionador quando você tem família, ainda mais quando você tem um canal no YouTube. É, eu sou casado sim, até mostrei, né? Nos vídeos do quarto gamer na mesa da minha esposa que fica aqui do meu lado, aqui no quarto. Casamos em janeiro, então tem um pouco mais de seis meses. Não temos filhos ainda, não é a nossa prioridade no momento também. E essa questão de colecionar, eu acho que eu escolhi a pessoa certa, porque vocês já viram a coleção de The Sims que ela tem aqui? Cara, isso daí hoje vale uma nota também, tudo muito difícil de encontrar e assim, com certeza é um charme a mais aqui pra nossa estante de games, né? E ela completamente apoia meu trabalho, tanto no canal, nos vídeos, na loja, na coleção, gosta de tudo isso, joga comigo, então é isso. É uma pessoa incrível. Quanto a filhos, alguém precisa herdar essa coleção no futuro, né? O Thiago perguntou, qual jogo de esporte você indica do Wii fora os clássicos? Cara, tem o Wii Sports, o Sports Resort, os dois clássicos, se você quiser jogos nesse tipo, tem o Deca Sports e o Deca Sports 2 também, são jogos bem parecidos com o Esports, mas eu diria pra você ir pros jogos do Mario também, né? Tem Mario Tênis, tem o Mario Super Sluggers, que é o de Baseball, tem o Mario Striker's Charged, que é o de Futebol, tem o Mario Sports Mix, que tem alguns de esporte também, e tem o Mario and Sonic at the Olympic Games, e também at the Olympic Winter Games, são Mario e Sonic nas Olimpíadas, tem a de 2008 de Pequim, tem a Olimpíada de Inverno de 2010, que eu não lembro onde foi, foi Vancouver, eu não sei, e tem em 2012 também, que foi em Londres, eu acho, então, são joguinhos muito divertidos, acho que você vai gostar. O Gu perguntou, Poké Park 1 ou 2, cara, eu não, nunca julguei esses pra te falar a verdade, Mario Galaxy 1 ou 2, eu diria que Mario Galaxy 1, porque eu julguei, sei que muita gente fala melhor do 2, mas, como eu só julguei 1, eu acho que eu vou escolher o Mario Galaxy 1. O Atal perguntou, Mario ou Sonic? Eu diria Mario, porque, a vida inteira, desde sempre, tive consoles da Nintendo. E por fim, o Sunbeak perguntou, qual o seu jogo favorito do Sonic, e por qual motivo você gostou dele? Cara, o único Sonic que eu julguei um pouco no console, no console é assim, no emulador, porque eu, se eu peguei Mega Drive uma vez, duas vezes na vida, foi muito, e assim, por pouco tempo, mas o único jogo do Sonic que eu julguei foi o Sonic The Hedgehog, o primeiro, então, se eu tiver que escolher um, eu escolheria ele, a não ser que Mario e Sonic at the Olympic Games conte também, porque eu julguei muito o jogo do Mario e Sonic nas Olimpíadas de 2008, né, Olimpíada de Pequim, se puder escolher, eu escolheria esse, beleza? Bom, pessoal, selecionei essas perguntas aqui para esse vídeo, igual eu já falei, quem eu não respondi aqui, depois eu vou pegar e vou responder cada um dos comentários, principalmente se tratando de dúvidas, né, de tutoriais e tudo mais, beleza? Bom, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo, comenta aí o que é que você achou, mês que vem estamos aqui de volta, né, mês de setembro, beleza? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que me ajuda demais, ajude o canal a crescer, e é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!